Música 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 Lmen Chorninho Música 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 Oito,ito,ito! E para o sol ver o Brasil! É quem começou a falar! É essa escola, é essa escola! Brumar, brumar! Afeição! 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 Vamos lá, né? Afeição! 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 Vamos melhorar a polêmica! Soube! Está perdido, saiba! Cadê? 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 Cadê que agira? Acabu! Acabu! dodí esse! Acabu! erto! Acabu! 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 Vamos! Segura o gás pela conta Unão Vai, vai vai, vai! Troca, barra, brilho, torne o rumo Azeite de um milhão, de arraiala e marcial O guerreiro, de nossa bebida, de abelho É nossa missão, que é a barriga da vida Que é feita pra salvar Essa paixão que reencontra o meu desejo Se me cair, ele vem, eu sou o meu Só o meu amor, eu vou me matar Com ilusões, a loucura vem pegar Prazer, prazer, só foi a minha filha O amante, só foi a minha filha Seu loucura vem, eu me sinto a garganta Queira no meu escoço, vem, eu não do peito Sacia no meu desejo Entre a minha, nos braços Vou me perder, parte e morrar Enlouquecer, vou te amar Peguei no rio do amor, a noite é nossa Do jeito que o pecador Vou me perder, parte e morrar Enlouquecer, vou te amar Peguei no rio do amor, a noite é nossa O que é que eu quero, o que é que eu quero Eu sinto, sinto de calma, a luz e vida E risco, o paraíso, o paraíso O que eu falo, três forças a Deus Coração e orçá, ó bom, a noite é minha filha Então, o que é que eu quero, o que é que eu quero Coração e orçá, ó, você me perder, parte e morrer O que é que eu quero, a noite é minha filha Lua, essa é minha filha, mas, de verdade é que eu quero Música Vão gerar os meus efeitos, vem guiar lá, nos braços da fé. Obe, vencedor, poder, enlouquecer, morrer na paz. É um jeito, amor, a noite na morte, os cheiros de calo do arpa. Obe, vencedor, poder, enlouquecer, morrer na paz. Hoje é isso, meu amor, a voz é tão vento O cheque do pecado gosta, eu te amo E eu vou brinhar uma seguridade E eu vou para o marido, o paraíso O que está perto, deixa os olhos E eu vou para o marido, o chão de mim A direção É, eu vou formar o meu próprio, ah, o chão de mim Que o seja, meu amor, o chão de merelhe O que está perto, deixa os olhos Se o que está perto, deixa os olhos Se a nossa parsão se cala em uma unidade Se eu grew the Madame A tâns paixão se encorfre o amor Isso é o que é o que é a salveiro Foi o que é a salveio Boa вотqua, nivalinda Temо com Scott Loco Full até entregade Brulho mille prazer Boa, beleza Boa, pra DJ Boa, pra City Boa, pra DJ Evo coach, nunca mind a B 각 Euladı barrigar Barrigando-parrigamento Barrigando-parrigamento Guardando-parrigamento Cor ventinho Meve attravo mandando-parrigamento A CIDADE NO BRASIL Inibitou o paraíso, o paraíso Tudo emagreço, deixou sagrado os palestros Deus me transformou as vozes Onde me transformou as vozes Nossa vitória de um A mulher tem que sair com o barco Que o barco vai fazer Se derrubar, se derrubar, se derrubar Se derrubar, se derrubar, se derrubar É a nossa missão, é a nossa batista Que eu tenho que passar a mão Onde me transformou o mundo inteiro Onde me transformou as vozes Onde me transformou as vozes Eu gosto assim!